E na prática, você tá com algum evento, você tá com algum... O que você tá fazendo na prática, assim, pra que todo mundo conheça? Pra que todo mundo possa frequentar, entrar nos seus cursos, eventos e tudo? Sim, eu tô... Agora, o que eu fiz? Eu tenho uma mentoria pra mulheres, um grupo menor, pra mulheres empresárias, que eu recebo na minha casa, na praia. Justamente, Ti, pra gente poder fazer toda essa coisa holística, pra eu poder meditar, pra eu poder fazer o grounding, andar na areia. Legal! Ensino, uso óleos essenciais, culinária ayurveda, tudo. E falamos de gestão de negócios, gestão de pessoas, processos, fluxo de caixa, marketing digital, abordo todos os assuntos. Nossa, então, expande assim, né? É, incrível, é. Porque durante a manhã, eu passo mostrando o quanto é importante a gente se conhecer, a gente se encontrar, saber o nosso propósito, ter nosso mapa, e depois como colocar tudo isso em prática. Mas isso é um grupo seleto. O que eu vou fazer agora, que é uma data também por sua causa, que é dia 11 do 11. Eu resolvi, dia 11 do 11. Portal, né? É, por causa do portal. Aí eu vou fazer um encontro pra mulheres, chamado Dona, onde eu vou fazer duas coisas. Muito bacana. É um evento de 247 reais. Eu resolvi fazer um preço, já com o preço da plataforma. Barato! Que eu falei, tem que ser pra todo mundo poder ir. Sim. E é o seguinte, eu vou, durante a parte da manhã, te ensinar a ser acima da média. Que é o que aconteceu comigo no programa, no Aprendiz, e o que eu venho fazendo até hoje. Então, é simplesmente assim, como se destacar no mercado de trabalho. Seja você executiva, seja você empresária. Então, só pra mulheres também. E na parte da tarde, tinha uma outra coisa também, que eu venho aprendendo muito com você, que eu acho importantíssimo, que eu quero fazer, dia 11 do 11, o planejamento de 2024. Legal. Porque as pessoas começam o ano e não sabem pra onde ir. Não sabem o que querem, o que esperar. Tudo bem, lá, dia 31, pula sete ondas, faz pedido. Mas e aí, né? Cadê? Você tem suas metas por escrito? Curto, médio, longo prazo? Aí, eu divido, eu faço, faço mesmo. Eu abro ali uma tela e vou fazendo junto com todo mundo. Então, é assim, vamos dividir o teu próximo ano em três pilares. Espiritual, pessoal e profissional. Aonde você quer chegar em cada um dos três? Então, em alguns minutos, todo mundo fazendo junto, a gente começa a desenhar, pilar por pilar. Aí, eu falo, pronto, isso feito. Quais são as mini metas que estão por trás disso? Eu também gosto de dar créditos a tudo, porque o que eu aprendi, Tiago, foi assim, na prática. Não foi lendo livro de autoajuda. É o que eu fiz e faço até hoje que me levou em algum lugar. Mas eu leio muito. E lendo um livro, não sei se você já leu, chamado Hábitos Atômicos. Tá bombando. Então, estão falando muito nisso. Leia, que é muito bacana. Que é o seguinte, e muita gente cita e não diz que cita. Eu não gosto de não dar a fonte. Tudo que eu aprendi com você, todo mundo sabe o que eu aprendi com você. Eu acho isso justo, porque quero que façam comigo. O Hábitos Atômicos é um livro simples de ler. E se resumiu uma coisa. Separe todas as suas metas em mini metas. Então, não é assim, quero perder 20 quilos. Pra perder 20 quilos em 12 meses, quanto eu tenho que perder por mês? Quanto por semana? Quanto por dia? Pronto. Porque daí, dia após dia, é o tal do Alcoólatras Anônimos, né? Só mais hoje. É só por hoje. Então, quando você tem mini metas, a pessoa não tá olhando assim, preciso ser promovida no trabalho. Voltando lá pro meu evento. Calma, pra ser promovida no seu trabalho. E eu desenho junto. O que você precisa fazer? Se destacar. Pra se destacar, você tem que entregar o básico. Você já tá entregando o básico? Não sei. Então, eu tenho uma conversa sobre isso. Depois que você entregou o que lhe foi pedido, vamos entregar algo a mais. Vamos agregar valor. Mas aí, o agregar valor também não pode ser da sua cabeça. O agregar valor tem que ser de acordo com o teu líder. Porque é o seu líder que vai te dar a promoção. É ele que vai te avaliar. E pra isso, você precisa conhecer a agenda pessoal do seu líder. O que que ele quer? Porque você vai descobrir se você tem que ajudar ele ou a empresa. Enfim. É um monte de coisa a ser analisada. Mas é muito bacana. E ajuda muito as mulheres. Porque às vezes a gente fica correndo, trabalhando feito louca, cuidando a mulher multitarefa, equilibrista, né? Cuidando da casa, marido de filhos, etc e tal. No meu caso, namorada. Nunca casei, não tive filhos. Cuido do meu namorado, da minha mãe, graças a Deus que tá aqui. Mas assim, para, reflita, né? Pense. O que de fato? Qual é o teu propósito? Quando você falou, quando eu defini o meu propósito, eu falei, agora eu sei pra onde ir. E eu sei pra onde não ir. E aí, Ti, eu também quero nesse encontro, passar uma coisa pra mim que é a mais importante. Três anos atrás, eu li um livro da Shonda Rhimes, que escreveu Grey's Anatomy, que escreve um monte de coisa famosa. E ela decidiu escrever um livro chamado O Ano do Sim. Que era um ano livre e gostoso, onde ela ia dizer sim pra tudo. E ela conta, ela relata. Isso eu li antes da pandemia, tipo 2018, 19. Vivi coisas boas, peguei um pouquinho ali de insights e fiz. Porém, a minha vida mudou quando eu me dei o ano do não. O que é o ano do não? Adoro dizer não. Que é o seguinte, sabendo o teu propósito, alinhado com o teu propósito, o que eu não vou fazer, embora eu queira? Embora pareça legal, embora pareça interessante. Porque quantas coisas, e desde as pequenininhas, tuas amigas querem sair quinta à noite, na sexta de manhã você ia treinar. O que é mais importante pra você? Se divertir naquele período de tempo? Ou seguir a tua mini meta? Chegar bem, disposta? Descer pra academia? Tomar teu suco verde de manhã? Tô dando um exemplo micro. Quando você sabe o que você quer, então pra mim, o bem-estar é melhor. Eu quero estar com um corpo bom, eu quero me sentir bem pra mim, pra minha autoestima. Então eu não vou sair na quinta e beber. Se quiserem sair comigo sábado, eu vou, porque eu não treino no domingo. É uma decisão mini, mas é o não. No meu caso, tá? Aconteceu agora, recentemente. O próprio Roberto Justos me fez uma proposta de ser diretora de marketing da construtora que ele abriu. Ele acabou de assumir como CEO de uma construtora. Trabalho com ele há 19 anos, como eu contei pra vocês. Só que hoje eu sou sócia dele numa empresa de educação. Só que educação é o meu propósito, não é o dele. Ele me deu um ótimo salário. Me ofereceu. Tiago. Foram noites sem dormir, pra eu poder dizer não. e entender que eu prefiro ter menos e poder fazer mais. Então eu optei por mim. E foi tão libertador. Sofro as consequências como um cão, porque dizer não pra homens fortes é muito complicado. Você não ficou com medo dele falar você está demitida? Ele falou, Tiago. Que sacanagem. Basicamente falou isso. Agora eu não vou fazer mais nada junto, não sei o quê, porque vem uma ira. E ele é taurino assim como eu. Eu sei como é, né? Tratar com a rejeição. Mas em seguida veio uma admiração e respeito. Então o ano do não te dá admiração e respeito quando você se coloca no seu lugar. Quando você fala não pra pequenas coisas e pra grandes coisas. Porque tudo está baseado na sua essência, em você. Eu estou dizendo não. Mas eu vou te explicar por quê. Porque eu quero focar em educação. Como que agora eu vou começar a vender casa numa construtora? Eu preciso de dinheiro, eu preciso, mas isso não faz sentido com a minha missão. E aí você diz não. Então esse é o evento que eu vou fazer para as mulheres se libertarem e se encontrarem, basicamente, sabe? Como é que faz para fazer parte do evento? Quem está vendo você agora aí manda mensagem no Instagram, tem lá... Como é que faz para entrar em contato com você? No Instagram tem o link. Ai, obrigada de você me dar esse espaço. Claro. Lá na minha bio tem o link do evento. É um... É simples, é do Simpla. É um site fácil. Então tá lá, chama Dona Experience, dia 11 do 11. Eu vou amar ter vocês comigo para de fato ajudar. Tiago, a ideia é contribuir. E aí Obrigado.